É Paulo Neu Vivo Que bom te ver de novo, foi bom pro coração Que está meio apertado, sentindo solidão Olhando os teus olhos de perto, renasce a paixão Traz vida, renova as partidas, o meu coração Que bom te ver de novo, pra gente conversar Falar dos teus problemas, falar que a gente se ama Presente nos meus pensamentos, você sempre está Mais pura que a flor do desejo, você é meu ar Venha comigo, vem buscar de novo o teu paraíso Venha comigo, sentir o desejo Matar o teu medo que sente ao se apaixonar Presa em quatro paredes, você vai ficar Me abraça, me beija, me enrosca Paixão, vem amar Uou, 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 uou Diz que me ama Diz que é só meu e seu coração Uou, 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 uou Diz que me ama Diz que é só meu e seu coração Uou, 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 uou Diz que me ama Diz que me ama Diz que me ama Vem toca fogo nessa paixão É bom me ouvir Direto no seu coração Pau no meio É muito mais emoção Venha comigo, vem buscar de novo o teu paraíso Venha comigo, sentir o desejo Matar o teu medo que sente ao se apaixonar Três anos, quatro paredes, você vai ficar Me abraça, me beija, me enrosca Paixão, vem amar Presente nos meus pensamentos Você sempre está Mas por aqui a flor do desejo Você é meu ar Oh, yeah, yeah